Esse é o Marcelinho, depois de ter conquistado dois títulos para Ibrando, foi para o futebol paulista E sua primeira equipe grande foi o Santos Futebol Clube Mas foi no São Paulo que ele conquistou dois títulos paulista Antes de conquistar, tinha o Denílcio, que era titular, fazendo com que ele ficasse na reserva E o Denílcio foi vendido para o Betis da Espanha Marcelinho sorriu Sim, ele sorriu porque depois dali ele viraria titular absoluto do São Paulo É rapaz Marcou três gols contra o Ponto Preto E um deles tirou a camisa e tinha escrito 100% Paraíba Sousa deu passe para ele Meu Deus, o terceiro gol de Marcelinho Paraíba Ferro Grande do Norte, tocando para Paraíba E é gol do Nordeste, gol de Marcelinho Paraíba Além de ter jogado com Sousa, jogou também com Raí Belete Jorginho França Tonto Meu Deus Partiu França, Olimpíaca de Marcelinho Passou pouco tempo, voltou para o Grêmio para se tornar Marcelinho Paraúcho Mas ele tinha um desafio Substituir o Ronaldinho Gaúcho Vê só Porém, dominou o desafio no peito E jogou demais Campeão Gaúcho e campeão da Copa do Brasil Fazendo o terceiro gol em cima do Corinthians para sacramentar O Reta Berlim já queria antes Mas ele disse, pera, pera, deixa eu ganhar o título aqui no Grêmio, rapaz Foi para o Reta Berlim Em seu segundo jogo pelo Reta Berlim, foi convocado para a Seleção Brasileira Meu Deus Quatro jogos pela Seleção Brasileira E um deles marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 0 em cima do Paraguai Só para ele se lavar Merecia demais ir para o Pupeta Campeonato em 2002 Estava comendo a bola Mas o Felipão não achava tanto Todos achavam Menos o Felipão Quem manda é o treinador No Reta Berlim, Marcelinho vinha comendo a bola justamente com o Gilberto Luizão Alex Alves O da Capoeira Jogou com o Ronaldinho Gaúcho Aquele que ele substituiu lá no Grêmio Rivaldo é o nome dele Jogou também com Cafu A lenda da lateral direita da Seleção Brasileira Belete O qual cruzou E ele fez o gol contra o Paraguai O Roberto Carlos São Marcos Dida Meu Deus Grandes feras, hein Foi convocado Mas no Reta Berlim vinha comendo a bola Como falei anteriormente Conquistando o título individual em 2005 Sendo o melhor jogador da Bundesliga A frente de Barak Olha só A frente de Oliver Kahn Meu Deus, Marcelinho Passadas as 5 temporadas No Reta Berlim foi para o Futebol Turco Que não demorou tanto Voltou para o Valer Manha para o Vols Uma temporada só E em 2008 foi a contratação mais cara do Flamengo Meu time de coração, Marcelinho Infelizmente jogou apenas uma temporada no Flamengo Foi para o Curitiba No Curitiba ele foi vice artilheiro do Campeonato Brasileiro Mesmo o Curitiba sendo rebaixado Vê só o craque que ele é Retornou para o São Paulo O time o qual cunhou Marcelinho Paraíba Ficou pouco tempo Foi então descendo para o Nordeste Marcelinho chegou no Casar Casar, 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 Esporte A Celinho jogou por diversos clubes do Nordeste Mas hoje ele está atuando como treinador no Barahunas do Rio Grande do Norte Ih, rapaz Conta a tua história, Marcelinho Paraíba Que satisfação, minha mão está tremendo aqui Mas não ligue muito não Isso é normal, é coisa de fã Paraíba Rapaz, para mim é uma honra, é um prazer Estou te acompanhando também Já vi algumas entrevistas aí de alguns amigos meus contigo Fiquei muito feliz de estar batendo esse papo contigo aqui agora Bom de verdade Marcelinho Paraíba Que cunhou realmente esse Marcelinho Paraíba Lá no São Paulo Fazendo Não foram três gols contra o Ponto Preta Foram três golaços contra o Ponto Preta Mas antes de chegar realmente a essa cunha Marcelinho Paraíba Você iniciou no Campinense, né? Bicampeão Paraibano No Campinense você migrou para São Paulo Lá em São Paulo jogou alguns clubes do interior Então teve a primeira oportunidade no grande clube que foi o Santos Clube de Pelé Mas só veio realmente fazer história no São Paulo Aí peraí Conta a tua história, Marcelinho É como você bem falou, né? Comecei ali no Campinense, né? Em Campina Grande Minha terra natal, né? Fou da Paraíba, como todo mundo sabe E em 91 eu já consegui o primeiro título ali, né? Subindo muito novo, com 16 anos de idade Em 93 a gente foi bicampeão Depois eu tive a oportunidade de ir para São Paulo Jogar no Paraguaçuense Interior de São Paulo, a segunda divisão Dali eu fui para o Santos, né? Segundo semestre de São Paulo Em 94 Mas no Santos eu não tive tanta oportunidade Acabei indo para um clube menor Quase a sensação, Marcelinho? De estar no Santos Santos de Pelé Santos com história pra caramba Você chega no Santos Será que bateu aquela caramba? Ou realmente foi a oportunidade? Porque você tinha, mas é muito novo, né? É verdade Deu aquele impacto, né? Vem nisso Porque tinha recém saído da Paraíba No jogador jovem Naquela época era muito difícil O jogador nordestino E jogar em São Paulo Jogar nos grandes centros, né? No nosso país E chegar no Santos Santos de Pelé Com 18 anos de idade Realmente Deu aquele impacto E lá eu não tive oportunidade Até porque eu cheguei muito novo Mas aí chegando depois no Rio Branco Ali eu consegui mostrar o meu futebol Onde despeitou o interesse de outros clubes E eu acabei chegando depois no São Paulo Aí no São Paulo Aí você foi o Marcelinho Paraíba Três gols contra a Ponte Preta E ali você se torna o Marcelinho Paraíba Porque você levanta a camisa E tem 100% Paraíba É, aí São Paulo foi onde foi meu auge, né? Ali eu comecei na reserva Era a reserva de Denilson na época Mas sempre estava entrando nos jogos Denilson foi vendido por Betis Da Espanha E eu comecei a ser As maiores vendas, inclusive, né? É, maiores vendas naquela época, né? Então, para mim foi bom Foi maravilhoso Estava torcendo muito Que o Denilson fosse negociado Porque aí eu ia ter mais oportunidade Foi bom para o Denilson A negociação Como foi bom para mim também Bom para todo mundo E todo mundo saiu Bom para todo mundo E aí eu comecei a jogar Titulado de São Paulo Absoluto Aí um certo dia Eu tive a ideia de colocar Por baixo da camisa do São Paulo Uma frase, numa camisa 100% Paraíba, né? Onde eu tive a felicidade De naquele jogo Marcar 3 gols E levantei a camisa do São Paulo E estava escrito 100% Paraíba 3 gols não 3 golaços, meu amigo O primeiro, de falta Um, canto direito de goleiro Sem chance do nenhum O segundo Com a perna direita Que não é a boa É verdade Você dá no cantinho E o terceiro, então Talvez você não tenha percebido isso Mas olha só Terceiro gol de Marcelino Paraíba É o momento em que ele levanta a camisa Tem 100% Paraíba Então ele mostra As raízes nordestinas E quem dá o passe É Souza, rapaz Lá do Natal É, daqui Da onde a gente está Ídolo lá no América Ídolo do América Grande jogatória Souza é um amigão E ele me deu aquele passe Do terceiro gol Natal, tocou para Paraíba Gol do nordeste Marcelino Paraíba Levanta 100% Paraíba Ali foi um momento histórico Porque foi uma virada Magnífica A gente estava perdendo De 2 a 0 E virar um jogo No segundo tempo Para 3 3 a 2 Aí eu levantei aquela Aquela frase 100% Paraíba E daí pra frente Meu nome ficou Não Marcelino mais Já era depois Marcelino Paraíba Como é até hoje Mas lá no Grêmio Foi Paraúcho Mas a gente já chegou lá Aí do São Paulo Você desperta interesse então No Olimpíquio de Marcelo Da França Mas Marcelino Foi antes do Olimpíquio de Marcelo Que você foi convocado Ou foi no Olimpíquio de Marcelo Não Ou foi mais na frente Correto, Abertura Mais na frente Quando eu estava Tinha recém Sendo negociado Do Grêmio Para o Reta Berlim Quando eu cheguei Na Alemanha No meu segundo jogo No Reta Berlim Eu fui convocado Mas vamos falar do Grêmio primeiro? Vamos Campeão da Copa do Brasil O Grêmio é um clube Que marcou para mim A passagem rápida De 6 meses Mas parece que foi 3 anos 5 anos Porque foi bastante Intenso Onde a gente conquistou 2 títulos A gente tem uma história Tem uma história No Rio Grande do Sul Até hoje Eles animavam demais Ainda amam Vim mês Eu estou indo lá Fazer eventos E a gente sente E vê o carinho Do torcedor Grêmio Por mim Tem alguma cena Que você Puxando agora Na memória Você consegue lembrar De algum torcedor De alguma coisa Ou então Coisas mesmo Sentimentos intensos Caramba Estou aqui O povo me ama O Grêmio Grande O que mais me lembra Do Brasil Do Brasil E nesse ano Eu fiz Acho que foi Dezoito Ou foi Dezenove Gols Em seis meses Então Foi uma fase Muito boa Também E foram seis meses Porque o Retaberninho Quis pegá-lo E você não jogou O Campeonato Brasileiro É verdade Com o Grêmio Era para me ter ido Antes da final Da Copa do Brasil O Retaberninho Eu queria que eu fosse antes Mas aí eu conversei Com o treinador Na época Era o título Eu falei Que eu só iria Viajar para a Alemanha Depois da final Eu queria disputar a final Eu queria ser campeão Inclusive Acabei surpreendendo Treinador Acabei surpreendendo O grupo De jogadores Porque Se fosse outro Na época Ia embora Pegava o seu dinheiro E ia embora Mas eu Principalmente Antigamente Porque Hoje Você vê aí Por exemplo O Flamengo Tem uma máquina Tem o Palmeiras Uma máquina Antigamente A intenção Era ir para a Europa É verdade A intenção Era essa Porque Era difícil Estar saindo jogador Direto para fora Para a Europa Então quando surgiu Uma oportunidade dessa Você não queria Despediçar Mas eu estava Muito focado Naquele título Da Copa do Brasil Queria muito Ser campeão Aí eu falei Para o pessoal Do Reto segurar Que eu ia Só depois da final E graças a Deus A gente conseguiu Dar o título Para o Grêmio Gol seu Inclusive no segundo jogo Contra o Corinthians Foi Ganhamos de 3x1 Fez o terceiro gol O segundo gol O segundo gol Foi um passe Meu para o Zinho E o primeiro Foi do Marinho Se não me engano Caramba o Zinho Aí no São Paulo Você jogou com o Raim Belete Vai citando aí Vai citando Por que não Jorginho É França no ataque França Dodô Caivaí Só craque Só craque Relacionado Já era mais difícil Hoje vai 22 Com a relação Então tudo melhorou Com o passar do tempo Mas graças a Deus No meio dessa esfera Foi onde eu aprendi também Consegui evoluir Em futebol Existe algum aprendizado Você falou em aprendizado Algum aprendizado Que você para e diz assim Caraca Como eu Pude aprender Com a referência dela Sei lá Com o Raí da Vida Assinou alguma coisa Alguém grande Assim disse assim Marcelinho Tu é novo Vai por esse caminho Vai por esse outro Assim dessa forma é melhor Me ouve É Essa fase aí Foi mais com os jogadores Daqui do Nordeste Eu lembro que teve Dois atletas No Campinense Na minha Subida da base Da escolinha Para o profissional Que me ensinou bastante Foi o Douglas Neves Na época Era um meio esquerdo Que jogava no Campinense E o Neto Maradona Foi um dos meus primeiros treinadores Então eles me ensinaram bastante Me motivaram Me Assim Falaram algumas dicas Por onde eu tinha que Já deixou você calejado Exatamente Ó Marcelo Quer ser um bom jogador Escuta o treinador Acaba o treino Fica lá Tentando Treinar alguma coisa Que você não é bom ainda Pé direito Por exemplo Ficar batendo a bola Na parede Com a perna direita Para poder aprimorar um pouquinho Então eu peguei isso Desses jogadores Quando eu cheguei em São Paulo Jogando com esses feras Aí já foi mais do que Estar sempre focado Vendo o que o pessoal fazia E tentando fazer O que era bom Treinei bastante Falta com o Rogério Senna Aprendi muito com ele também Então A gente leva isso Para o resto da vida Maluca Eu acredito demais Aí você O Retaberninho diz assim Tá Marcelo Eu deixo você Terminar esses Esses seis meses aí no Grêmio Ó Mas corra pra cá Corra pra cá Aí você diz Tá bom então Aí você fez esses seis meses lá no Grêmio E quando você preparasse O meu logo Cinco temporadas É O primeiro contrato Foi de três anos Mas eu cheguei fazendo gol Cheguei jogando bem Caí na graça dos alemão Que não é fácil também E No primeiro ano Eu estava no Tinha contrato de três anos Mas no primeiro ano Eles já viram Eu estava dando resultado Já me chamaram Para renovar mais dois anos Aí a gente já renovou Mais dois anos Aí ficou no contrato de cinco Então Foram cinco temporadas maravilhosas Onde Eu fui os cinco anos Artilheiro da equipe Jogando de meia Cara Você Estava nos Nos títulos iméditos Do Retabermin Foi bicampeão Da Copa da Liga Alemã Isso Tá maluco E em 2005 Você foi Melhor 2004 pra 2005 A temporada Melhor jogador Da Alemanha Da Alemanha Isso Caraca Com estrangeiros Não O estrangeiro Do Nordeste Principalmente Da Paraíba Que querendo ou não Todos nós sabemos Além de ser do Nordeste Ser da Paralíba É mais distante ainda Pra alcançar Voos tão altos Como você alcançou Aí você chega Na Reta Berlim Dois títulos iméditos Para a Reta Berlim Como é viver na Alemanha Como é ser Agraciado E idolatrado Na Alemanha Com a potência Do Futebol Mundial É muito bom Eu confesso pra você Que eu não esperava Tanto Reconhecimento Eu não esperava Ter ido tão longe Não passava Pela tua cabeça Não passava Porque eu sabia Que não era fácil Mas assim Era algo que você dizia Assim Pô Como é que Será Você não confiava em si Você não confiava Nas circunstâncias De um garoto De longe Alcançar esses Objetivos Esses voos Eu achava mais difícil Por conta disso As circunstâncias De ser um brasileiro Nordestino De tão longe Da Paraíba Chegar e fazer sucesso Na Alemanha Eu nunca esperava Acontecer isso Mas só que eu levo Sempre a vida assim Passo a passo Entrego minha vida Nas mãos do Senhor E vou trabalhando Vou batalhando Lutando pelo que eu sonho Que eu desejo Com honestidade Com muita vontade E as coisas Foram acontecendo Então Cada ano Lá no reto Eu ia melhorando Aí eu ia vendo Que podia ir um pouquinho mais E as coisas Foram dando certo Quem eram as velas Que estavam lá Contigo no reto Belém Lembra? Quando eu cheguei lá Era brasileiro Que tinha lá Só tinha o Alex Alves Bairro Donato Que acabou falecendo Tempo atrás É o que fazia A capoeira A capoeira Aí o Alex Alves Aí depois que eu cheguei Aí contrataram O Luizão O Centravante E depois o Gilberto Liberto lateral esquerdo Irmão de Nelly Ele não cruzava não Ele nem cruzava um passo Na cabeça do cara Ele está trabalhando No Flamengo agora Com as categorias de base Grande amigo também Gente boa Show de bola Aí lá Temporada sensacional Luiz Felipe Escolar Disse Ô Marcelinho Te preparei que eu vou Te contratar Aí foi a melhor Te contratar não Te convocar Aí foi a melhor Ligação que eu recebi Foi Luiz Felipe Escolar O cara Carrancudo Ele que te ligou? Tu acredita Foi ele mesmo que me ligou Foi ele que te ligou? Ele me ligou Um dia antes De sair a convocação Já pra me preparar Mas ele disse como assim? Fala Marcelinho Eu estava no hotel Com a minha esposa Nesse momento Jantando Foi de noite Ele me ligou Amor Fica aí Vou ter que atender Eu não sabia nem Que era o Felipão Eu não tinha o número dele Eu vi só O número era de fora De 51 De Porto Alegre Quando eu atendi Ele falou Bá guri Aí eu já percebi A voz dele Já conheci Oxi Quem é que está falando? Estou me ligando Pra te dar os parabéns Dizer pra você Ficar feliz Se preparar Você vai ser convocado Amanhã vai sair a lista Seu nome vai estar lá Aí eu fiquei meio assim Mas nesse dia que veio Foi uma ambulância Pro restaurante Que não passou mal? Eu passei mal de alegria Rapaz Eu chorei Eu ri Eu pulei em cima da cama Comecei a ligar Pra minha família Pra todo mundo Acompanhar As TVs no outro dia Pra ver A convocação Que ia ser convocado Então foi um momento Muito feliz Na minha vida Seleção brasileira Aí eu não vou nem dizer Rivaldo Ronaldinho Só fera Beleto Lateral Cafu também Roberto Carlos Marcos goleiro Marcos goleiro Dida Meu amigo Como é jogar Do lado dessa Inclusive O único gol Que você tem Nos quatro jogos Das eliminatórias Rivaldo no meio Quem dá o cruzamento Quem dá o cruzamento Para você Beleto É E você tem Beleto Beleto Foi uma tabelinha Com o Edilson Edilson Exato Capetinha Onde cruza Onde cruza Eu cabeceio Capitão Roque Júnior A todo mundo animado Vamos depois saber A opinião daquela pergunta Que a gente sempre deixa Para os que curtem a nossa transmissão E nos ajudam Olha a sua opinião Pela internet Os favoritos 5% empate Lá vem o Brasil 12% Paraguai Lá vem o Brasil Olha o cruzamento Olha o gol Gol Brasil 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 Marcelinho Marcelinho número 9, antes dos 5 minutos do primeiro tempo, Marcelinho Brasil foi o que ele colocou na camiseta. Jogou em fila velha, golaço, aquilo ali... Ele não batia falta não, não era? Batia muita falta, mas também brigava muito. E era? Nesse jogo mesmo, toda hora brigando com o Roberto Carlos, mas pena que ele saiu com dois na sacola, né? E aí, não chegou aí para a Copa do Mundo, né? Não foi para a Copa, não foi. Aí foi uma decepção. Foi. Foi uma decepção porque, eu lembro, inclusive, Luiz, o Filipão vai ver essa matéria, né? Que na véspera do último jogo, que foi contra a Venezuela, que a gente ganhou de 3 a 0 e a gente foi para a Copa, que foi naquele último jogo, ele foi no meu quarto, o Filipão, que concentrou nesse dia, eu e o Ronaldinho Gaúcho. Concentrei o Ronaldinho Gaúcho, ó, no quarto. Por favor, fica mais aqui, Luiz, fica mais aqui. Concentrar o Ronaldinho Gaúcho, que privilégio, né? Não, eu quero mais ouço, que você tocou em Maçaninho Paraíba, que tocou em Ronaldinho. Aí ele falou para nós ficarmos preparados e nós íamos certamente entrar no jogo e ajudar ele a ganhar a partida e ajudar a seleção a se convocar, a se classificar para a Copa do Mundo, né? Lembrando que os eliminatórios ali, o Brasil, eram um perrengue da pílula. É. O Brasil se classificou nas últimas na Copa do Mundo de 2002. Aí pronto, aí ele falou isso, para a gente ficar preparado, que se precisasse, nós íamos entrar no jogo, íamos defender a partida e a gente ia classificar para a Copa. E o grupo que estava naquele jogo era o grupo que ele ia levar para a Copa. Então eu fiquei tranquilão. E é por isso que vem a decepção. É. O Filipão falou que o grupo que ele ia levar para a Copa do Mundo é esse grupo que trabalhou com ele aqui, que conseguiu classificar a seleção. Então você fica tranquilo, né? Aí depois veio a decepção. E eu estava no meu melhor momento na Alemanha. É... Momento maravilhoso. Foi logo quando eu cheguei lá, de 2001 para 2002. Estava arrebentando, fazendo gol. E até hoje ninguém entende por que ele não me levou. Também nunca perguntei, mas espero que um dia ele me fale por que ele não me levou. Mas também já passou tanto tempo, portanto, que a seleção brasileira foi campeão. E Marcelinho, por isso que vem a decepção, né? Porque ele realmente falou para você, a gente só se decepciona com expectativas que a gente cria, né? E ele querendo ou não, ele plantou ali algo que você disse, opa, eu vou. E como é que você recebeu a sua notícia? Realmente estava sentado na sala, acompanhando pela televisão? Ou foi alguém que já te ligou antes e disse, não, você não foi convocado? Não, acompanhei pela televisão. Fui acompanhando passo a passo, né? Porque depois das eliminatórias, teve um período que... 4, 5 meses, eu acho, para a Copa do Mundo. E nesse meio tempo, teve 3 amistosos, né? Teve o primeiro amistoso, eu não fui convocado. Aí eu fiquei meio assim, aí teve o segundo, também não fui. Aí o terceiro, eu estava na experiência de ser no terceiro, porque era o... O primeiro amistoso e o pessoal ia pensar amistoso e era o que ia para a Copa. Então, quando eu vi que o meu nome não estava, aí eu fiquei muito triste. Chorei, porque eu estava... Primeiro, ajudei nos jogos, nas eliminatórias. Estava arrebentando na Alemanha, o melhor jogador praticamente da Alemanha já naquela época, quase. E o Filipão tinha me prometido que ia levar. Então, você ficava tranquilo, né? Aí, quando vem a notícia que você não vai, a decepção é mais. Caraca. Eu acho que ele fez algumas escolhas também ali, tipo, levando o Kaká, que era para ter ido, era o Alex. Na minha opinião, era novinho, mas eu acompanhava o Alex. Alex, você comia a bola, que era para ter ido, era o Alex. Aí ele leva o Kaká, um novo, que estava iniciando. O próprio Romário. É, nessa época, estava eu e o Alex, a gente estava sempre nessa convocação dele. Nos últimos seis jogos das eliminatórias, nós estávamos. E o Alex era o homem de confiança dele no Palmeiras, né? Arrebentando, um baita de jogador. O Kaká se tornou o que é hoje, nossa. Sim. Mas lá atrás, ele estava começando, estava subindo do São Paulo. Não tinha ainda sido convocado nenhum jogo para a seleção e já foi direto para a Copa. Depois, durante a Copa do Mundo, antes de começar a Copa do Mundo nos treinos, o Emerson também se machuca. Aí eu falei, ele vai chamar ou eu ou o Alex. Aí, quando menos espera, ele chama o Ricardinho, do Corinthians. Ricardinho também, um baita de um jogador. Merecia também, mas num momento... Era no seu. Era eu ou o Alex, né? O Ricardinho também não tinha sido convocado nenhum jogo das eliminatórias. Já foi diretamente para a Copa. Então, é algumas coisas que a gente não consegue entender. Mas sempre aconteceu isso na seleção brasileira. Sim, sim, sim. E hoje você poderia ser um pentacampeão. É, até hoje você para e diz, caramba. É, hoje eu penso porque com certeza eu poderia estar com esse tipo também no meu currículo, né? Com certeza eu teria também ajudado a seleção na Copa do Mundo porque eu estava vivendo um momento muito bom na minha carreira. Você estava vivendo um momento tão bom que isso não lhe abalou em Campos, né? Não, não, de jeito nenhum. Porque você em 2002 não foi convocado, aí você continuou temporada, por cima da temporada, fazendo gols no reto a Berlim. Até chegar a ser o melhor jogador da Alemanha em 2005. Tá aí, pra frente. Conta aí, conta aí, Marcelo. Como foi esses anos áureos lá no reto a Berlim? Foi momentos bons, momentos que a gente vai sempre estar lembrando, né? 2004, 2005 eu fiz uma temporada maravilhosa, foram 18 gols, né? Caramba. Fazendo gols de meio de campo, então... Você insiste em dizer gols, foram golaços, por favor. Cada golaço que... Aí você ser escolhido o melhor jogador do campeonato alemão na frente de Balak, vários outros... É o Praíbe, então. O livrecam, o goleiro, só ídolo do futebol alemão naquela época, você ser escolhido um paraibano, nordestino, ser escolhido o melhor jogador do campeonato na Alemanha, é Deus, né? É Deus. É Deus e muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Porque ele dá o chão, né? Mas se ele dá o passo, o chão eu já dei. No Berlim eu fui ainda... Fiquei uma temporada na Turquia, no Travzon. Sim, sim. Mas foi curto também. Aí você deu pro voo. Aí eu voltei pro Wolfsburg, pra Alemanha. Aí começou a jogar no... São rivais, não? São rivais. São rivais. E pegou mal isso lá na Alemanha? Como foi isso aí? Não, não. Não pegou mal, não. Porque as torcidas na Europa é um pouco diferente daqui do Brasil, né? Não tem tanto esse calor, né? Não tem tanto esse fanatismo, né? Sim, sim. Como tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, até mesmo quando você tá no seu próprio clube, você tá uma temporada boa, você é o melhor do mundo. E daqui a pouco você passa três, quatro jogos sem arrebentar, sem jogar bem e você já começa a ser criticado. É a nossa cultura, né? A cultura brasileira é essa. Infelizmente. Deveria mudar, mas a gente tem que conviver com isso. Já na Europa, não. Na Europa você faz uma temporada, você tem um período bom no clube, você marca a história, você fica marcado pro resto da vida. Pro resto da vida. Tanto é que você volta lá pra fazer uma despedida. Dez anos depois. Dez anos depois e você coloca 25 mil pessoas no estádio. Foi impressionante. Pra mim foi uma surpresa. Eu não esperava tanta gente no jogo de despedida, né? Quanto você viu o estádio assim lotado aonde? Foram 25 mil pagantes. O pagante, mas teve mais gente no estádio. Parece que deu 28 mil pessoas. Caramba. Então, quando eu vi assim, eu fiquei impressionado. Até hoje eu tenho uns vídeos gravados, né? Então, o jogo todo foi gravado, a festa. Então, quando eu tenho vontade, tô com saudade, assim, eu volto lá na TV. Mas antes dessa despedida, você ainda jogou por diversos clubes. É dali que você vem pro Flamengo, é isso? É daí. Do Wolfsburg, eu fiz uma temporada e meia no Wolfsburg. Aí o Wolfsburg contratou o Grafite, contratou o Josué. Quando eles chegaram, ainda jogaram um pouco comigo lá ainda. Aí surgiu a oportunidade de eu retornar pro Brasil, a proposta do Flamengo. Era um clube que eu tinha um sonho de jogar desde criança. Quando eu era adolescente, eu era flamenguista, né? E aí era um sonho. Aí quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes. Já tava sete, oito anos fora. Eu queria voltar. Eu senti esse calor de novo nessa atmosfera. Aí eu vim vestir a camisa rubro-negra. Foi maravilhoso também. Pena que teve algumas decepções, mas ele também faz parte. O importante é que eu vesti a camisa do Flamengo. Fiz gols também. Não tem noção que eu tô escutando isso aí de você. E na época eu comemorei, eu vibrei pra chegada. Flamenguista também? Só de coração, tava louco. Valeu. Vem ganhou, meu amor. E você chegou, rapaz, eu disse. Cara, você me pareia no Flamengo. Era um fim máximo. Mas só que infelizmente administração ruim. Devendo a Deus e o mundo. Mas até 2015 foi um Deus. E hoje em dia tá essa potência, né? Hoje em dia. Feliz demais com o Flamengo, com a estrutura que tem hoje. Então, pra mim foi satisfatório demais ter vestido comigo. Como é jogado no Flamengo? É diferente. A atmosfera. Pegou o Maracanã lotado. É diferente de qualquer outro. Léo Moura, Juan. Léo Moura, Juan, Ronaldo Agedin. Fábio Luciano. Crack. Clébison. Eita, Robinho. Clébison, eu amava Clébison. Era um time massa, era um time massa. E vestir a camisa do Flamengo, jogado no Maracanã lotado. Aquela torcida evitando. Uma vez no Flamengo, outra vez no Flamengo. Calma, Lúcio. Rapaz, não tem como explicar, né? Só estando lá dentro mesmo pra você dizer como é a emoção. Sentir realmente e internar isso, né? É muito bom. Aí no Flamengo, passagem não tão boa no Flamengo. Muito por conta da administração. Uma loucura imensa. Aí você vai pro Curitiba, é isso? É, foram 24 jogos eu fiz no Flamengo, consegui fazer 10 gols em 24 jogos. Aí eu mesmo pedi a rescisão na época. Nesse ano, quando eu cheguei no Flamengo, Flamengo tá lá embaixo. Se você for pegar o campeonato de 2008 brasileiro, quando eu cheguei no segundo turno, ia jogar o primeiro jogo do segundo turno contra o Santos, Flamengo tá lá perto da zona. E a gente foi chegando, chegando, se você for ver, a gente terminou em quinto colocado ainda. As carras 4, a gente terminou em quinto. Perdemos o último jogo com o Atlético Paranaense. Onde se a gente ganhasse, a gente chegava em quarto. A gente perdeu, ficamos em quinto colocado. O ano seguinte, 2009, quando eu saí, pra mim foi campeão brasileiro. Foi só esperar eu sair. Você pegou a chegada de Adriano ainda? Não. Pegou não, né? Eu saí pro Curitiba, Adriano chegou. Aí tem uma coisa interessante no Curitiba. Curitiba é rebaixado. E você é eleito o melhor jogador do brasileiro? Eu fiz 18 gols, fui vice-artilheiro do campeonato brasileiro. Vice-artilheiro do campeonato brasileiro, o time foi rebaixado. Foi vice-artilheiro, foi escolhido bola de prata, né? Pela ISPN. Bola de ouro foi Petco Vigo, foi bola de prata e bola de bronze foi o Conca, do Fluminense. Foi seleção do campeonato. Não sei como... Assim, o time foi rebaixado, mas individualmente eu fui muito bem no Curitiba. Exato, então isso mostra que teu desempenho no Flamengo não foi tua culpa. Foi o todo. Foi, foi. Aí você vai pro Curitiba, aí você vai galgando, galgando. Aí depois do Curitiba aí eu retorno pro São Paulo, depois de 10 anos, né? 2010. Aquele clube lá, o qual ídolo... Onde começou toda a minha trajetória. De Marcelinho para Iba mesmo. É, de Marcelinho para Iba eu retorno a casa onde realmente no futebol brasileiro foi o melhor lugar pra mim, foi ali no São Paulo. Chega aclamado, né? É. Aí, 2010, fiquei mais um ano e dois meses no São Paulo, disputamos o Libertadores brasileiro, né? E depois o Esporte de Recife. Aí a gente começa a descer pro nosso Nordeste. Nordeste. Aí foi bom, viu? Esporte... Como é a atmosfera? Casar, 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 casar. O Esporte também marcou também na minha carreira. Foi um período de muita conquista, né? Muitos gols, bonito, e jogar na Ilha do Rio de Janeiro gostaram também. Sempre foi muito emocionado. Você chegou a jogar no Campinense? Jogou no 13, né? Joguei no Campinense quando eu tava começando. Não, eu tô começando, mas pra retornar. Pra retornar, não. Era algo que você queria fazer? Eu queria encerrar a carreira no Campinense, né? Mas circunstâncias não permitiram. Não permitiram. Você veio pro 13, né? É. Ainda tive uma conversa com o presidente do Campinense. Questão de valores e salários. E não saiu nenhum. Aí não teve acordo de jeito nenhum. E aí eu falei pra ele que eu tinha uma proposta do 13, se eles pelo menos chegavam perto. Aí ele falou, não, a gente não pode. A gente só pode pagar isso se quiser. Se não quiser, você fica à vontade. Aí eu peguei e fui pro rival, né? E no rival a gente conseguiu... Perdeu a oportunidade de repatriar o ídolo do clube. É. Aí ficou um negócio até chato. Até hoje a torcida pensa que foi eu que não quis. Voltar pro Campinense, mas não entende. Não sabe que... Teve uma conversa por trás e que a gente não se acertou, né? Terminou não. Treinador Marcelinho para aí, mano. E onde é que veio essa ideia de ser treinador? Lógico. Campo. Dentro das quatro linhas. Aí tu bata no peito e tem o que decidir. Fora de campo, é os caras que tu coloca pra decidir. E como é não participar de forma ativa? Porque, por exemplo, o cara defende pro gol, por mais que tu tenha escalado o time, estrategicamente top pra caramba, o cara pode perder e tu não vai ter culpa nenhuma nisso. Tu não vai ter como interferir. Qual e como é ser treinador de futebol e tomar essa decisão, Marcelinho? É bem difícil. É bem difícil. É muito diferente, né? Você jogador, quando passa pro outro lado, como treinador, né? Você lidar com várias cabeças. Como você falou, né? Você treina, você prepara, né? Trabalha, faz os trabalhos técnicos, faz os trabalhos estratégicos, tudo, tática. Dentro de campo, você não pode fazer mais nada. Quem chuta é quem tá em campo, quem cabece é quem tá em campo, quem marca é quem tá em campo. Trabalha a semana todinha, faça todas as informações dos adversários, mas quando a bola rola, é com eles, com os atletas. Tem muitas decisões ali que é eles que tem que tomar e você não pode fazer nada, né? Então é mais complicado. Você começou como auxiliar lá no 13, né? Comecei como auxiliar no time menor. Time menor depois? Da Paraíba, é o Perilima. Aí depois eu fui pro 13 trabalhar como auxiliar lá também, de Márcio Fernandes, treinador já bastante consagrado no Nordeste. E peguei o gosto, comecei a estudar mais, né? Peguei a carteirinha de treinador, tô fazendo agora o curso da CBF também. Sempre se aperfeiçoando pra... E sempre, é, aperfeiçoando, estudando e agregando com o meu conhecimento de campo, como jogador, com estudo, pra que eu possa chegar em clubes de Série A também. Perfeito. Assim, esses caras que te treinaram, esses treinadores, tu pega alguma informação com eles? Sei lá, Felipe Pistolari, o próprio Tite, você diz assim, aí, como é que é? Eles te dão dicas, assim, você pede a eles, como é a tua relação? Sim, sim, eu converso às vezes com alguns treinadores que foram meus treinadores, né? Eu falo muito com o Paulo Sérgio Caperdiani, né? Já conversei com o Rogério Senni também, algumas vezes também, rápido, mas já peguei algumas dicas com ele também. Eu tô pegando mais informação dos treinadores mais recentes agora, né? Os da minha época já faz muito tempo, e as coisas ficaram um pouco modernas, aí eu tô pegando mais informação com os treinadores mais... Mais atuais. Mais atuais, mais recentes, né? Então, um treinador que eu tenho conhecido faz pouco tempo é o Martin Sanz, treinador do Amé. Muito bem. O cara baita de um treinador inteligente, gente boa demais, a gente sempre tá trocando ideias, então a gente vai aprendendo a cada dia. Massa, de verdade. Leão, Baraunas, o que você tá achando desse campeonato de Potiguar? O que você almeja pro Baraunas? O segundo turno começou agora, né? E é um segundo turno curto, primeiro jogo, empatou lá com a América 0x0. Você vê coisas grandes pro Baraunas, você acredita que pode chegar... Tem time pra isso. Como é que tá a situação do Baraunas? Fala pra mim. A gente tem time sim, a gente provou no primeiro turno, a gente chegou na semifinal, né? Infelizmente, na semifinal contra o América a gente não teve um dia feliz, fizemos um jogo muito mal, né? Mas o Baraunas vem de muitos anos na segunda divisão, né? Disputando a primeira divisão depois de quase cinco, seis anos fora e já chegar numa semifinal do turno. Então, eu acho que isso é satisfatório. Demais. É fruto do trabalho, os jogadores compraram a ideia. E agora começamos o segundo turno bem também, começamos o segundo turno conseguindo um empate contra o América, né? Em Natal. E a expectativa é de fazer um bom segundo turno e chegar de novo nessa semifinal e quem sabe, dessa vez, né? Conquistar pra disputar o turno, né? O título e o final geral, né? Exatamente, a gente tem condição pra isso. Nosso grupo é bom, jogadores jovens com muito talento, né? Capacidade de crescimento muito grande também. Top! Marcelinho, como é ter seu filho ao seu lado jogando no clube que você tá treinando? Quais são as dicas que você pode passar pra ele enquanto pai e enquanto atleta consagrado do futebol brasileiro e mundial, né? É, a gente procura deixar, quando tá no trabalho, o pai um pouquinho de lado, né? A gente dá alguns conselhos onde tá em casa, fora, como pai. Mas como treinador a gente procura tratar como se fosse um jogador normal, né? Como qualquer outro. A responsabilidade é maior. Trabalhar com o filho no mesmo clube. Porque você bota pra jogar, é porque é filho. Sempre tem aqueles olhados, tem aquelas pessoas maldosas, né? Se ele tá arrebentando, jogando muito bem e você não coloca, ah, não tá colocando, ele tá perseguindo. Porque o filho tá com medo de colocar e o pessoal cobrar, falar alguma coisa. Então é bem difícil. Bem difícil, mas eu tô trabalhando com ele esse ano aqui no Baraúna. Ele tá indo muito bem, tá nos ajudando muito nos jogos que tem entrado, tem correspondido. É um jogador também jovem, 21 anos, tem muito o que aprender ainda. Eu procuro passar o pouco que eu aprendi, né? Nos clubes que eu passei. E ele sabe, porque ele sempre teve comigo por todo canto, né? Ele viu. É só trabalhar, esperar o momento certo, né? E tenho certeza que vai chegar num clube grande também. Mas conta a tua história, Marcelinho Paraíba, com o oferecimento da Jogo de Ouro. Deu uma moral imensa aí, Jogo de Ouro, que tá patrocinando também o Leão, o Baraúna. Muito obrigado, gratidão de verdade, imensamente. Olha, tô me tremendo aqui conversando com você, rapaz. Eu que agradeço, eu fiquei também um pouco nervoso, não vou mentir nada. É isso, rapaz. Dei várias entrevistas. Você deu entrevista pra cá algum boendo. Você deu entrevista, me bate no máximo. Vai acreditar que eu também fiquei um pouquinho nervoso. Prazer. Que Deus continue te abençoando, né? Sucesso. Conta comigo sempre. Quero aproveitar e agradecer também o pessoal do Baraúna por essa oportunidade, né? O Jogo de Ouro também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também. Então é isso, meu. Um abraço. Muito obrigado, viu? Tamo junto. O Jogo de Ouro também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também é uma oportunidade de estar nos dando, patrocinando o clube também é uma oportunidade de estar nos dando.